Vamos fazer mais um então? De novo aí, usando as proporções e a ideia dos triângulos. Olha lá, está lá na página 112. Priscila está subindo uma rampa a partir do ponto A, em direção ao ponto C. Após andar 5 metros, ela para no ponto B, situado a 3 metros do chão, conforme a figura. Para que Priscila chegue ao ponto C, a 12 metros do chão, quanto ela ainda terá que andar? Veja, como a gente já sabe que isso aqui é altura, não é mesmo? A altura com a altura tem a mesma inclinação de 90 graus. Então, você garante que este lado é paralelo a este. Da mesma forma, você também poderia considerar que é um caso ângulo-ângulo. Este ângulo é igual para o triângulo pequeno e para o grandão. E os dois estão falando de altura. Então, a gente já pode garantir que são semelhantes, certo? E aí você pode, então, usar a proporção, a regra de 3. Então, como as alturas são paralelas, os triângulos são semelhantes. Logo, você pode usar, então, a proporção. Voltamos daqui dois minutos com a resposta aí. Cuidado, gente. Isso aqui é um binômeno, não é mesmo? Tem dois termos. Quando vocês forem fazer multiplicação em cruz, tem que fazer a distributiva. Tem que multiplicar quem está de fora por cada membro ali dentro, tá bom? Não vai errar. Já volto. Dois minutos. Tem que multiplicar quem está de fora por cada membro ali dentro, tá bom? E aí você pode dizer que é um... Que euом? Que eu estou indo para auésronta-nofú. Que eu vou sem rir? O que eu sei que é um... Que eu acho que é um... Que eu acho que é um um... É um... Lá de lá de lá de lá de lá de lá de com seu amor. Uh-ô, uh-ô, uh-ô. Let's go! E ela se vuelve louca Quando a minha pelea toca E eu me vou louca Música Oi Vitor Então gente, voltamos de mais interação pelo chat Então temos aqui já a interação da professora Silvia Dos alunos da escola Efigênia de Bariri Alunos Lucas, Laura, Pietra, Jonathan, Luisa Que deram a resposta 15 E também temos a interação do professor Rodinei Os alunos da escola estadual José Olímpio Pereira Filho Itacoaco Setuba E disseram que também a resposta é 15 metros E aí professora? Vamos ver, Vitor Daqui a pouco você me ajuda Mas eu vou ler também o nome de alguns alunos aqui Tem o Arthur Ronal Que está com o professor José Na escola Pedro de Mello Também tem os alunos da escola Lucila Torre de Osasco O aluno Guilherme Tem os alunos com a professora Rosana O Dupei Carlos Lencastres Eu acho que é isso Tem os alunos Claudio, talvez Vinícius e Igor lá de Campinas assistindo e acompanhando Vamos ver então como faz aqui a nossa atividade Vitor, você está me ouvindo? Estou Estou sim Então vamos montar as proporções? Já que eles são semelhantes Como vai ficar então aqui a razão? Vai ficar 12 sobre 3 12 sobre 3, muito bem Igual Igual a 5 mais BC 5 mais BC Sobre 5 Sobre 5, muito bem Gente, este lado com este lado Eles são correspondentes E este lado maior com este lado maior Então os dois dados de cima da fração São correspondentes ao triangulão Certo? Então vale aí a nossa proporção Dá para multiplicar em cruz Eu vou simplificar 12 com 3 12 dividido por 3, 4 Então 4, 5 mais BC Sobre 5 O 5 que está dividindo Vou passar para o outro lado multiplicando Aqui a gente nem precisou da distributiva Porque eu fiz uma simplificação Aí ficou 5 mais BC 5 vezes 4, 20 Costuma dar 20 5 mais BC Pessoal, eu quero falar uma coisa aqui Eu tenho mais 5 Eu vou passar ele lá para o outro lado Tá certo? Vou fazer aqui nesse cantinho Então vai ficar assim 20 Ele está somando Vem subtraindo Igual a BC Portanto 20 menos 5 Que costuma dar 15 Eu tenho o valor aí de BC Quem é o BC? É o pedaço da rampa que falta É esse pedacinho aqui Que a gente estava calculando ali Então vou pôr aqui para vocês A resposta aí bonitinha Para vocês tirarem um print E vamos para a nossa última atividade Beleza? Com isso a gente quase termina Acho que faz todos os exercícios aí Dessa sequência Tá bom? E os que ficaram para trás Vocês fazem sozinhos Estudem Façam as tarefas Vamos lá Então Atividade da página 110 Sabendo que os triângulos a seguir São semelhantes Pronto Ele já está afirmando Então você não tem que analisar nada São semelhantes Ele quer saber o valor de X E de Y Eu volto daqui a pouco Sabendo que este lado é 4 E este aqui é 8 Eu volto daqui a pouco Esperando a resposta de vocês Vamos tentar resolver esse Sem fazer regras de 3 Tá bom? Porque está fácil Já volto Tchau Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Outro dia eu recebi também uma mensagem do professor Anderson então eu quero só discutir uma coisa aqui com vocês no dia 2 do 6 a gente fez uma aula chamada retomada 3 é muito provável que vocês professores não tenham visto esta aula onde eu expliquei esse método de reduzir um termo de um lado da equação e resgatar, restaurar do outro lado com a operação inversa neste dia, nessas primeiras aulas da sequência anterior, no começo desse mês eu expliquei que a gente vai começar a usar um método mais prático uma linguagem mais rápida aqui no nono ano e lá no ensino médio a gente já pode usar isso passa de um lado, passa para o outro para facilitar porque a gente está querendo agilizar as nossas resoluções até porque a nossa ideia aqui não é mais desenvolver a habilidade de resolver equações e sim de triângulos, tá certo? então eu quero só usar aqui um exemplo x mais 2 igual a menos 1 eu costumo falar o seguinte passa o número para lá eu troco de sinal eu prefiro dizer sinal por todas aquelas questões que eu já expliquei porque veja bem se eu colocar x menos 1 quando eu passar o 2 para cá ele vem menos se a gente falar a operação inversa veja, aqui está sinal de menos mas a conta que a gente faz é mais é soma, tá certo? então eu acho muito aceitável inclusive eu acho até correto dizer isso beleza? mas se você tiver alguma dúvida você pode ler aquela aula lá do dia 2 do 6 chama Retomada 3 está aí no canal do YouTube beleza, professora? e obrigada pela contribuição obrigada a todos vocês e até a próxima pessoal semana que vem a gente vai fazer o Sara Espinho beijo obrigada Vitor obrigada também pelo convite agradeço a todos vocês assistindo essa aula tchau gente até a próxima